Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre como funcionará o protocolo de retorno às aulas presenciais que algumas universidades já estão publicando e que muito provavelmente vão ser adotadas por outras universidades. Também vamos falar sobre o retorno dos voos internacionais entre Brasil e Argentina e sobre o ingresso de turistas. Lembrando, você que está indo estudar na Argentina, você vai entrar como turista e depois vai fazer, obviamente, todo o seu processo migratório. Mas tudo com calma. Como vocês estão vendo e quem me acompanha no Instagram sabe, eu estou em Portugal. Nesse momento eu não estou na Argentina, mas obviamente estou acompanhando tudo o que vem acontecendo lá. Se, caso você quiser saber o que eu estou fazendo em Portugal e tudo mais, daqui a pouquinho eu vou comentar lá no meu Instagram, então siga, ele sempre aparece aqui do lado. Enfim, no meu Instagram também eu pedi que vocês mandassem algumas perguntas para mim, justamente vinculadas aos assuntos que eu falei no início desse vídeo, entre outros assuntos vinculados a justamente você poder estudar na Argentina. Então eu vou deixar as notícias por último, ok? Porque elas são um pouco mais técnicas. E eu vou dar primeiro minhas opiniões com respeito a algumas perguntas que vocês mandaram. Além disso, também algumas perguntas são vinculadas à curiosidade sobre morar na Argentina e como que funciona comparado ao Brasil. Uma delas, por exemplo, é como funcionam as farmácias na Argentina ser muito parecidas com o Brasil. Porque, né, em alguns países você não consegue comprar, como é sabido, alguns medicamentos que a gente compra com venda livre no Brasil, a estrutura das farmácias também é diferente. Mas digamos que as farmácias são muito semelhantes às farmácias brasileiras, mas não tanto. Porque existem alguns medicamentos que você consegue comprar sem prescrição médica e que no Brasil você precisaria, como alguns antibióticos, como a amoxidaldu, que é a amoxicilina, por exemplo. No Brasil você precisa de receita. Na Argentina é um medicamento que se vende sem receita. E vários produtos que se vendem na farmácia você só consegue fazer pedindo no balcão. Você não consegue encontrar ali na gôndola, pegar e ir até o caixa. Mas como eu sempre digo, se você faz uso de algum medicamento controlado ou, por exemplo, anticoncepcionais, leve do Brasil por um certo tempo até você conseguir encontrar qual é o equivalente, até conseguir um médico na Argentina e poder dar seguimento ao seu tratamento. Outro pedido foi para falar sobre depressão e saúde mental durante a pandemia. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou deixar aqui uma pessoa especialista no assunto possa falar. Então eu vou deixar o arroba da Amável aqui, que é uma psicóloga que mora em Rosário hoje e vai, de vez em quando, estar lá falando justamente sobre esse assunto entre outros assuntos vinculados à saúde mental e afins. Quanto eu gasto por mês em Concepcionador Uruguai? Como eu sempre digo também, gastos mensais são muito subjetivos porque depende, obviamente, da sua alimentação. Depende de onde você vai morar, com quem você vai morar. Você não pode comparar uma pessoa que mora sozinha num apartamento com uma que divide casa com mais três pessoas. Por exemplo, no início desse ano, como eu já falei, eu aluguei uma casa de três quartos, eu dividia com mais três pessoas. Então era mais tranquilo os gastos e quando se mora sozinho é um pouco mais caro. O meu gasto base, geralmente, era aproximadamente R$ 1.500. Dá para morar com menos? Dá para morar com menos. Mas, obviamente, como vocês sabem, os que estão aqui há um tempo, eu estava com o meu carro na Argentina. Digo, estava, porque nesse momento eu não estou na Argentina. Então eu gastava um pouco a mais, porque tinha questão de combustível e tudo mais. Dá para gastar um pouco menos do que isso sem nenhum problema. Concepciona do Uruguai é uma cidade muito econômica. É ideal para quem quer ir e gastar pouco. Visto para trabalhar e estudar na Itália. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu tenho uma playlist falando sobre Itália, revalidação de título na Itália, experiência de uma médica brasileira que revalida na Itália. Também vai estar vinculado aqui em cima para vocês. Acredita que depois da pandemia vai haver mais vontade de formar novos médicos em todo o mundo? Eu não digo que em si, de formar novos médicos, mas sim de a gente dar um pouco mais de importância à ciência e tecnologia. Infelizmente não no Brasil. Mas a gente está vendo isso em diferentes lugares. Eu, por exemplo, estou em Portugal. E mesmo não sendo um dos grandes países da União Europeia, a gente vê um grande interesse de que os alunos façam cursos vinculados com ciência e tecnologia. E que façam investigação e que participem justamente de toda a parte de construção de conhecimento. Isso é porque o que a gente está vivendo agora não são só os médicos. Os médicos são a grande linha de frente, assim como os enfermeiros e enfermeiras que estão combatendo e ajudando justamente na situação que a gente está vivendo. Mas por trás também tem toda a parte técnica, científica de investigação, que é o povo que está trabalhando por medicamentos, no desenvolvimento de vacinas. Então é muito mais do que só formar médicos. Por mais que ciência seja extremamente importante. Então acho que o foco deveria ser nisso, sabe? Em potencializar ciência e tecnologia. Alguma notícia sobre os turnos de convalidação? Não. Eu comentei aqui, eu acho, ou nos meus stories. Eu, por conta da assessoria, tinha feito solicitação de turnos, que tem um dia específico que a gente pode solicitar, né? Para assessorias. E eu tinha pedido em março. E foram suspensos esses meus turnos, esses meus agendamentos para março. Eles suspenderam com o início das medidas de restrição. E no e-mail da suspensão, eles falaram que assim que retornassem, eles entrariam em contato e reagendariam esses trâmites que a gente tinha para fazer. Até o presente momento, hoje é dia 16 de outubro, não foi reagendado. Então, por hora, não sabemos o que vai acontecer. Acreditou, assim como eu já falei nos grupos também, todas as universidades que solicitem documentos, trâmites ou certificações que vão além do que vocês podem fazer, que não estejam sendo feitas por conta das medidas de contenção, como a convalidação em Buenos Aires, como o processo migratório, como o certificado de espanhol. Tudo isso, as faculdades vão dar prazos extras, tá? A maior parte das universidades que eu tenho acompanhado tem organizado para dar prazos extras. E além disso, também não estão colocando um prazo fixo nas folhas e nos instrutivos, tudo. Sim, existe uma questão regulamentária, mas, obviamente, se você não conseguiu fazer porque não está sendo feito, as universidades têm que modificar suas datas. E a última pergunta, que aí vincula com as duas notícias que eu vou falar aqui hoje, que é, com a sua bola de cristal, vou ativar o meu modo médium aqui, você acha que as aulas vão voltar em janeiro? Dê sua opinião. Então, justamente sobre isso, eu vou pegar aqui o protocolo que algumas universidades vão adotar a partir das próximas semanas para o retorno das aulas presenciais. A gente ainda está numa situação bastante complicada com respeito ao que está acontecendo no mundo, com a questão sanitária, mas eles já estão desenvolvendo justamente a questão dos protocolos de retorno às aulas presenciais. Obviamente, eu vou focar no que diz a Universidade de Buenos Aires, porque é a única das públicas que já divulgou e acredito eu que vai meio que seguir esse mesmo caminho todas as universidades. Dizendo que se preparam medidas de segurança sanitária e que põem foco nos alunos que estão por graduar-se ou, especialmente, as matérias que precisam da presencialidade de maneira obrigatória, que são aquelas que dependem de laboratórios, de consultórios. Obviamente, tudo isso vai ser escalonado de uma maneira que você não esteja com muitos alunos e que possa estar fazendo essas atividades em lugares com baixo risco de contágio. No caso da Universidade de Buenos Aires, eles dizem que a volta vai ser escalonada, primeiramente, com os anos superiores, principalmente o último ano da faculdade, para, justamente, não atrasar ainda mais a formatura de alunos. Além disso, também, as aulas práticas que precisem de laboratórios também vão retornar e todas as disciplinas que não precisem prioritariamente de práticas e que se possa organizar de outra maneira com semi-presencialidade ou diretamente com aulas online vai ser feito dessa maneira. Não existe uma data específica para o retorno, isso é muito importante, está sendo montado o protocolo de como vai ser a atuação desse período, mas não existe um dia específico para a aplicação. Mas, muito provavelmente, deve sair nas próximas semanas já essa informação, porque o Ministro de Educação já informou que as escolas de educação básica vão poder começar a retornar dependendo da situação sanitária local e também seguindo o protocolo que foi feito em concordância com o Ministério de Educação da Nação e com os seus respectivos entes nas províncias. Obviamente, cada uma das províncias, como a gente já falou anteriormente, tem autoridade para poder ampliar as medidas. Isso porque algumas províncias estão numa situação mais tranquila e outras estão numa situação um pouco mais complicada. E lembrando, não é só uma questão da gente pensar no número de contágios, mas sim também na atual situação do sistema sanitário da província. Então, pode ser que o que acontece na província de Santa Fé, onde está o Rosário, não seja a mesma coisa que acontece na província de Entre Rios, que é onde está a Concepção do Uruguai, que também não vai ser a mesma coisa na cidade autônoma de Buenos Aires. Eu vou deixar, como eu sempre digo para vocês, essa notícia a do Ministério da Educação também no primeiro comentário fixado aqui. E justamente a questão do retorno dos voos, muito provavelmente vocês já sabem, já devem ter rodado aí muitos grupos de WhatsApp. no dia de hoje, dia 16 de outubro, retornaram os voos e ônibus de longa distância na Argentina. Com medidas de restrição, com número limitado de passageiros, várias questões muito importantes. Teve até um caso aí de uma pessoa que estava contaminada, tinha já o resultado e pegou um voo de Buenos Aires e foi até Ushuaia. Mas enfim, né? Falhas aí que estão acontecendo no sistema de contenção. Mas enfim, no dia de ontem, o Ministro de Transporte justamente falou sobre essa situação, sobre o retorno dos voos internos dentro da Argentina e também dos voos internacionais. Deixando muito claro de que os voos internacionais, eles só vão operar para cidadãos argentinos ou para estrangeiros residentes na Argentina. Ou seja, que já tenham feito o seu processo migratório, tenham DNI ou precária. Para turistas, ou seja, para aquela pessoa que não tem o seu processo migratório, ainda não está habilitado. Mas se prevê e se espera que para as festas de fim de ano, já se possa pensar na abertura das fronteiras para o turismo de estrangeiros dentro do território argentino para que, pelo menos, toda a parte econômica vinculada ao turismo possa começar a aquecer novamente. Lembrando de que é uma das principais fontes de arrecadação da Argentina, o turismo. Claramente não foi divulgado ainda nenhum protocolo como, por exemplo, a União Europeia fez de que para você poder viajar você precisa ter X ou Y condições, ter feito o exame de coronavírus nas últimas 72 horas. Não necessariamente a gente precisa utilizar a União Europeia como exemplo, porque às vezes acaba sendo muito afastado da realidade da América Latina, mas vários países da América Latina que já abriram fronteiras para o turismo estão pedindo o exame molecular e não serológico, ou seja, a detecção do vírus e não de anticorpos nas últimas 72 horas ou 96 horas. Alguns lugares pedem até um pouco mais de tempo, ao meu ver é um erro, mas tudo bem. E algo importante de lembrar, a abertura de fronteiras ela não depende só de um país, ela depende dos dois países que fazem fronteira. O Brasil nesse momento está com as fronteiras abertas, então a gente depende apenas da Argentina habilitar o ingresso de brasileiros em território. E lembrando disso, que é muito importante, porque eu vejo nos grupos de WhatsApp muita gente passando informação errônea. As pessoas que estão indo estudar na Argentina, por mais que elas estejam indo para morar na Argentina e estudar na Argentina, elas estão entrando como turistas. Então não existe possibilidade no atual momento, se caso você não tiver feito processo migratório na Argentina, de você ingressar. Você só vai ingressar quando for divulgado que turistas podem entrar em território argentino. Bom, e é isso. Como eu falei para vocês no comentário que está fixo aqui no topo dos comentários, estão os links dessas matérias que eu falei para vocês, para que vocês possam ler com mais detalhes, principalmente o retorno das aulas presenciais. E lembrando também que aqui em cima está o link do vídeo que saiu no dia de ontem, falando sobre a Universidade Nacional de Corrientes, na verdade, a UNI, que é uma universidade que vocês pedem com certa frequência para que eu fale. E é isso. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que estejam indo para a Argentina com vocês, ou que já morem na Argentina, enfim, para os seus pais, familiares. E se inscrevam para não perder novidade, ativem as notificações e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau.